Bebê-Pim 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 Canção do cocó Ai 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 Oh oh oh, minha barriga dói Ah ah ah, minha barriga dói Só um pouquinho, só um pouquinho, eu quero brincar Ai, minha barriga dói Espere por mim, bebê Fim Sem problema Espere por mim, carrinho Vrum, vrum, é claro! Quando precisa fazer cocô, cocô Não segure, vai fazer cocô, cocô Seus amigos brinquedos vão te esperar Cocô, cocô, não segure, vai fazer cocô, cocô Cocô, muito bem! Preciso ir, não dá pra segurar Preciso ir, não dá pra segurar Mais um pouquinho, só um pouquinho, eu quero ver o livro Preciso ir, não dá pra segurar Espere por mim, irmão Não se preocupe Você vai me esperar, bebê Fim? Sim, sim, é claro! Quando precisa fazer xixi Não segure, vai fazer xixi Os seus livros vão te esperar Xixi, xixi, xixi Não segure, vai fazer xixi Ufa, bem melhor Preciso ir, não dá pra segurar Preciso ir, não dá pra segurar Mais um pouquinho, só um pouquinho Tenho medo do escuro Preciso ir, não dá pra segurar Eu preciso fazer xixi Vamos ao banheiro Você vai comigo, papá? Sim, sim, é claro! Quando precisar fazer xixi Não segure, vai fazer xixi Sempre vamos te esperar Se você estiver com medo Xixi, xixi Não segure, vai fazer xixi Ufa, bem melhor Você foi muito bem Opa! Não segura, papai Vai fazer cocô Aperte o botão e inscreva-se